Auto de Mofina Mendes, de Gil Vicente, Audiolivro. Para mais audiolivros, inscreva-se no canal e curta o vídeo. Figuras A Virgem Paivaz Prudência Pescival Pobreza Mofina Mundiz Umidade Bascarrasco Fé Barba Triste O Anjo Gabriel Tibaldinho S. José Anjos A obra seguinte foi representada ao excelente príncipe e muito poderoso rei Dom João Iirim, endereçada às matinas do Natal, na era do Senhor 1534, entra primeiramente um frade, e a modo de pregação diz o que se segue. Frá Três coisas acho que fazem ao doido ser sandeu, uma ter pouco ciso de seu, a outra, que esse que tem, não lhe presta mal nem bem, e a terceira, que endoidece em grã maneira, é o favor, livre nos Deus, que faz do vento cimeira, e do toutiço moleira, e das ondas faz ilhéus. Diz Francisco de Mairões, Ricardo e Bonaventura, não me lembrem que escritura, nem sei em quais distinções, nem a cópia das razões, mas o latim, creio que dizia sim, no lit vanitatis debemos com lideres, que capita sua posueruntim manibus ventorum etc., quer dizer este matiz, entre os primores que traz, não é sisudo o juiz, que tem jeito no que diz e não acerta o que faz. Diz Boécio, de Consolationes, Origines, Marcia Aureli, Sailustius, Catilinarium, Jósefo, Specrumbele, Glosa Interlinearum, Vicentius, Scala Coeli, Magister Cententearum, Demostenes, Calistrato, todos estes consertaram, com Scoto, Livro Quarto. Dizem, não vos enganéis, letrados de rio torto, que o porvir não nos sabeis, e quem nisso quer pôr peixe tem cabeça de minhoto. O bruto animal da serra, ó terra filha do barro, como sabes tu, bebarro, quando há de tremer a terra, que espantas os bois e o carro? Pelos quais de Chitianseumus, e Seneca, Vandaliarum, e Plíneus, Choronicarum, et ta, nem glosa ordinária, et Alexandre, de Alis, Aristóteles, de Secreta Secretorum, Albertus Magnus, Tuilius Ciceronis, Ricardus, Hilarius, Remigius, dizem, convém a saber, se tens prêmio tua mulher, e por te o compuseste, queria de te entender, em que hora há de nascer, ou que feições há de ter, esse filho que fizeste. Não nos sabes, quanto mais, cometer desfalso a guerra, presumindo que alcançais, os secretos divinais, que estão debaixo da terra, pelo qual diz Quintos Cúrtios, Beda, de religione cristiana, Tomas, Supertrinitas Alternati, Agostinos, de Anjo Oron Chores, Irónimos, Da Alpabetus Hebraice, Bernardus, de Virgo Assumptionis, Remigius, de Dignitatis Sacerdotum. Estes dizem juntamente, nos livros aqui alegados, se filhos haver não podes, nem filhas por teus pecados, cria desses enjeitados, filhos de clérigos pobres. Pois tens saco de cruzados, lembre-te o rico avarento, que nesta vida gozava, e no inferno cantava, a água, Deus, a água, que lhe ardia a pousada. Mandaram-me aqui subir, neste santo anfiteatro, para aqui introduzir, as figuras que hão de vir, com todo o seu aparato. É de notar, que há vez de considerar, isto ser contemplação, fora da história geral, mas fundada em devoção. A qual obra é chamada, os mistérios da Virgem, que entrará acompanhada, de quatro damas, com quem de menina foi criada, a uma chamam pobreza, outra chamam humildade, damas de tanta nobreza, que toda alma que as presa, é morada da trindade. A outra, terceira delas, chamam fé por excelência, a outra chamam prudência, e virá a Virgem com elas, com muito formosa aparência, será logo o fundamento, tratar da saudação, e depois deste sermão, um pouco do nascimento, tudo por nova invenção. Antes disto que dissemos, virá com música orfea, do mini labia meia, e vini-te adoremos vestido, com capa alha. Trarat de um laudamos, descarlata uma libré, jan-lucis orto sidere, cantar ao benedicamos, pela gran festa que é, que enterra, pontos, a etera, virá muito assossegado num, sendeiro mal pensado, e num gibão de tafetá, e uma gorra de orelhado. Neste passo entra Nossa Senhora, vestida como rainha, com as ditas donzelas, e diante quatro anjos com música, e depois de assentadas, começam cada uma de estudar por seu livro, e diz a, vir, que ledes, minhas criadas, que achais escrito aí? Pru. Senhora, eu acho aqui, grandes coisas inovadas, e muito altas para mim. Aqui a sibila ciméria, diz que Deus será o manado, de uma virgem sem pecado, que é profunda matéria, para meu fraco cuidado. Pob. Erútea profetiza, diz aqui também o que sente, que nascerá pobremente, sem coeiro nem camisa, nem coisa com que se é quente. 1. E o profeta Isaías fala nisto também cá, eis a virgem concebirá, e parirá o Messias, e flor virgem ficará. Fé. Cassandra de Rei Preamo, mostrou essa rosa frol, com um menino a par do sol a César Otaviano, que o adorou por Senhor. Pru. Rubum quem viverá Timóizem, sarça, que no ermo estava, sem lhe por lume ninguém, o fogo ardia muito bem, e a sarça não se queimava. Fé. Significa a Madre de Deus, esta sarça é ela só, e a escada que viu Jacó, que subia aos altos céus, também era de seu vó. Pru. Deve de ser por razão de todas perfeições cheia toda, quem quer que ela é. Num. Aqui a chama Salomão. Tota Pulebra Nicamea, et Macula non est in te. E diz mais, que a porta coelho et lecta ut sol, bálsamo muy oloroso, pulsra ut lilium gracioso das flores mais linda flor. Dos campos o mais formoso, chama-se Plantátil Rosa, Nova Oliva Especiosa, Mansa Columba Noé, Estrela Mais Lumiosa. Pru. Et assis ordinata, formosa filha del rei de Jacó, et tabernáculas peculum, cinimácula, ornata civitas dei. Fé. Mas diz ainda Salomão, ortos conclusos, fios ortorum, medicina pecatorum, direita vara de arão, alvas sobre quantas foram, santas sobre quantas são. E seus cabelos pólidos, são formosos em seu grado, como manadas de gado, e mais que os campos floridos em que anda apacentado. Pru. É tão zeloso o Senhor, que quererá o seu estado dar ao mundo por favor, por uma Eva pecador, uma virgem sem pecado. Vir. Oh! Se eu fosse tão ditosa que com estes olhos visse, Senhora tão preciosa, tesouro da vida nossa, e por escrava a servi-se. Que onde tanto bem se encerra, vendo-a cá entre nós, nela se verão os céus, e as virtudes da terra, e as moradas de Deus. Neste passo entra o anjo Gabriel, dizendo, Gab. Oh! Deus te salve, Maria, cheia de graça, graciosa, dos picadores abrigo. Goza-te com alegria, mana e divina rosa, porque o Senhor é contigo. Vir. Prudência, que dizeis vás. Que eu muito turbada sou, porque tal saudação, não se costuma entre nós. Pru. Pois que é alto do Senhor, Senhora, não esteis turbada. Tornai em vossa color, que, segundo o embaixador, tal se espera a embaixada. Gab. Oh! Virgem, se ouvir-me queres, mais te quero ainda dizer. Penta esto em mereceres, mais que todas as mulheres, nascidas e por nascer. Vir. Que dizeis vós, humidade. Que este verso vai muito fundo, porque eu tenho por verdade, ser em minha qualidade, a menos coisa do mundo. 1. O anjo, que dá o recado, sabe bem disso a certeza. Diz Davi, no seu tratado, com esse espírito assim humilhado, é coisa que Deus mais presa. Gab. Alta Senhora, saberás, que tua santa humidade, te deu tanta dignidade, que, um filho conceberás da divina, eternidade. Seu nome será, chamado Jesus e filho de Deus, e o teu ventre sagrado ficará horto cerrado, e tu, princesa dos céus. Vir. Que direi, prudência minha. A vos quero por espelho. Pro. Segundo o caso caminha, deveis, Senhora Rainha, tomar com o anjo conselho. Vir. Com o modo fiat estude, com a união, vir a um non cognosco. Porque eu dei minha pureza ao Senhor, e meu poder, com toda a minha firmeza. Gab. Espírito Sancto e Superviniette em te, e a virtude do Altíssimo, Senhora, te cobrirá. Porque seu filho será, e teu ventre sacratíssimo por graça concebirá. Vir. Fé, dizei-me vosso intento, que este passo a vos convém. Cuidemos nisto muito bem, porque a meu consentimento, grandes dúvidas lhe vêm. Justo é que imagine eu, e que este é muito turbada, querer que em mundo é seu, sem merecimento meu, entrar em minha morada, e uma suma perfeição, de resplendor guarnecido, tomar para seu vestido, sangue do meu coração, indigno de ser nascido. E aquele que ocupa o mar, enche os céus e as profundezas, os orbes e redondezas, em tão pequeno lugar como poderá estar a grandeza das grandezas. Gab, porque tanto isto não peses, nem duvides de querer, tua prima Elizabeth, é preen, e de seis meses. E tu, Senhora, has de crer que tudo a Deus é possível, e o que é mais impossível, lhe ao menos de fazer. Vir. Anjo, perdoai-me vós, que com a fé quero falar, pedirei sinal dos céus. Fé. Senhora, o poder de, Deus não se há de examinar. Nem dê-veis de duvidar, pois só és dele tão querida. Gab. E da benitiu escolhida, e manda-vos convidar, para a madre vos convida. Vir. Essa ancilia domine, faça-se sua vontade, no que sua divindade mandar, que seja de mi, e de minha liberdade. Neste passo se vai o anjo Gabriel, e os anjos a sua partida tocam seus instrumentos, e serra-se a cortina. Juntam-se os pastores para o tempo do nascimento. Entra primeiro Andrei e diz. Ant. Eu perdi, se já acontece, a asna russa de meu pai. O rastro por aqui vai, mas a burra não parece, nem sei em que vale cai. Leva os tarros e apeiros, e o sorrão com os chocalhos, os samarros dos vaqueiros, dois sacos de pais inteiros, porros, cebolas e alhos. Leva as pias da boiada, as carrancas dos rafeiros, e foi-se a pá ser folhada, porque a besta despiada, não passe nos sovereiros. E se ela não parecer, até por noite fechada, não temos hoje prazer, que na festa sem, comer não há iraita temperada. Entra pai e vás e diz. Pai. Mofina Mendes é cá com fato de gado meu. Ant. Mofina Mendes ouviu assoviar, pouco há, no vale de João Viseu. Pai. Nunca esta moça sossega, nem sâmica quer fortuna, anda em saltos como pega, tanto faz, tanto traz fega, que há muitos importuna. Ant. Mofina Mendes quanto a que vos serve de pastora. Pai. Bem trinta anos haverá, ou creio que os faz agora, mas sossego não alcança, não sei que uma leita toma. Ela deu o saco em Roma e prendeu ao rei de França. Agora andou com uma foma e pôs o turco em balança. Quando cuidei que ela andava, com meu gado onde só ia, para Deus. Ela era em Turquia, e os turcos a mofinava, e a Carlos César servia. Diz que assim resplandecia, neste Capitão do Céu, a vontade que trazia, que o turco esmoreceu e a gente que o seguia. Reciou a guerra crua, que o César lhe prometia, então se esperaliam e viam, reverte-se um timpátria sua, com quanta gente trazia. Entra Pescival. Pes. Achaste a tua burra, Andréu? Ant. Bofá não. Pes. Não pode ser. Busca bem, deixa o fardel, que a burra não era mel, que a haviam de comer. Ant. Saltariam pegas nela por causa da matadura. Pes. Pardeus. Essa seria ela. E que pegas seria aquela que lhe tireu bardadura? Pai. Mas crê que andou por aí mofina Mendes, rapaz. Que, segundo as cousas faz, se isto não for asse, que não seja o pai vás. Ora chama-tu por ela, e aposto-te a carapuça que a negra burra russa mofina Mendes deu nela. Ant. Mofina Mendes. A mofina Mém. Mof. Que queres, André? Que as? De longe, ant. Vem tu cá, e vê-lo as. E se as de vir, logo vem, e acharás aqui também a teu amo pai vás. Entra a mofina Mendes, e diz pai vás. Pai. Onde deixas a boiada, e as vacas, mofina Mendes? Mof. Mas, que cuidado vos tendes de me pagar a soldada que há tanto que me retendes? Pai. Mofina, dá-me conta tu onde fica o gado miel. Mof. A boiada não vi eu, andam lá não sei poru, nem sei que passigo é o seu. Nem as cabras não nas vi, sâmicas com os arvoredos. Mas não sei a quem ouvi que andavam elas por ir saltando pelos penedos. Pai. Dá-me conta res e res, pois pedes todo teu frete. Mof. Zero. Das vacas morreram sete, e dos bois morreram três. Pai. Que conta de negregura. Que tais andam os meus porcos? Mof. Dos porcos os mais são mortos de magreira e má aventura. Pai. E as minhas trinta vitelas das vacas, que te entregaram? Mof. Creio que ficaram delas, porque os lobos dizimaram, e deu olho mal por elas, que muito poucas escaparam. Pai. Diz-me, e dos cabritinhos que recado me dais tu? Mof. Eram terros e gordinhos, e a Zorral tinha filhinhos e levou-os um e um. Pai. Essa zorra, essa malina, se lhe correr a estrigosa, não fizer a essa chacina, porque mais corre a mofina vinte vezes que a raposa. Mof. Meu amo, já tenho dada a conta do vosso gado muito bem, com bom recado. Pagai-me minha soldada, como temos consertado. Pai. Os carneiros que ficaram, e as cabras, que se fizeram. Mof. As ovelhas reganharam, as cabras engarfeceram, os carneiros se afogam, e os rafeiros morreram. Pés. Pai vás, se queres gado, dá ao demo essa pastora. Paga-lhe o seu, vá-se embora. Ou uma hora, e põe o teu em recado. Pai. Pois Deus quer que pague, e peite tão daninha pegureira, em pago desta canseira. Toma este pote de azeite e vai vender à feira. E que sais medrarás tu. O que eu contigo não posso. Mof. Vou-me à feira de trancoso logo, nome de Jesus, e farei dinheiro grosso. Do que este azeite render comprarei ovos de pata, que é a coisa mais barata que eu de lá posso trazer. E estes ovos chocarão. Cada ovo dará um pato, e cada pato um tostão, que passará de um milhão e meio, a vender barato. Casarei rica e honrada. Por estes ovos de pata, e o dia que for casada sairei ataviada com um brial de escarlata, e diante o desposado, que me estará namorando. Virei de dentro bailando, assim de estar de bailado, esta cantiga cantando. Estas coisas diz Molina Mendes com o pote de azeite à cabeça e, andando em levada no baile, cai-lhe, e diz. Pai. Agora posso eu dizer, e jurar, e apostar, que és mofina Mendes toda. Pés. Isela bailava na boda, com esta ainda por sonhar, e os patos por nascer, e o azeite por vender, e o noivo por achar, e a mofina bailar, que menos podia ser. Vai Simolina Mendes, cantando. Mol. Por mais que a dita me enjeite, pastores, não me deis guerra, que todo humano dê leite, como o meu pote de azeite, há de dar consigo em terra. Entram outros pastores, cujos nomes são, Brás Carrasco, Barba Triste e Tibaldinho, e diz. Brá. O Percival é meu vizinho. Pés. João Carrasco, dize. Viste a burra desse outeirino? Brá. Pergunta a Tote Baldinho, ou pergunta a Barba Triste, ou pergunta a João Calveiro. João. O fato trago eu aqui, e a burra eu a meti na corte do rabeleiro. Nós detemo-nos por aí. Andamos todos cansados, o gado seguro está, e nós aqui abrigados durmamos sem os bocados, que a meia-noite vem já. Neste passo se deitam a dormir os pastores, e logo se segue a segunda parte, que é uma breve contemplação sobre um nascimento. O Cordeiro Divinal, precioso verbo profundo, vence a hora, em que teu corpo manal quer caminhar pelo mundo. Desde agora, sairás ao campo mundano a dar crua e nova guerra aos inimigos, e glória a Deus soberano, e nesse eu cisa te enterra Paxo Amínebos. Sairá o nobre leão, rei da tribo de Judá, Radix David, o duque da promissão como esposo sairá do seu jardim. E o Deus dos anjos servido, Sanctus, Sanctus, sem cessar lhe cantando, vereis em palhas nascido, suspirando. E porque a noite é quase meia, e são horas que esperemos, seu nascer, e de, fé, por essa aldeia acender esta candeia, pois outras tochas não temos, que a acender, e sem ser desperguntada, nem lhes vir pela memória, direis em cada pousada cu esta é a vela da glória. Neste passo José e a fé vão acender a candeia, e a Virgem com as virtudes, de joelhos, aversos rezam este salmo. Vir. Ó devotas almas feles, para sempre sem cessar. Laudate dominum de coelis. Laudate eu in necessis. Quanto se pode louvar? Pro. Louva-i, anjos do Senhor, ao Senhor das Altezas, e todas as profundezas. Louva-i vosso Criador com todas suas grandezas. 1. Laudate eu, soma et luna, laudate eu, estela et lumen, et lauda Jerusalém, ao Senhor que te enfuna neste portal de Belém. Vir. Louva-i o Senhor dos Céus, louva-i o Água das Águas, que sobre os céus sóis firmadas, e louva-i o Senhor Deus, relâmpagos e trovoadas. Pro. Laudate dominum de terra, draconis et onis abis, e todas as adversidades de névoas e serra, ventos, nuvens et eclipse, e louva-i o Tempestades. 1. Bestia et universa pecara, volucres, serpentes, louva-i o, todas as gentes, e toda a cousa diversa que no mundo sóis presentes. Vem a fé com a vela sem lume, e diz, Jôs. Não vos anoujeis, Senhora, pois estáis em terra alheia, ser o parto sem candeia, porque as gentes da agora são de mui perversa veia. 3. Todos dormem a prazer, sem lhes vir pela memória que por força hão de morrer, e não querem acender a santa vela de glória. Une. Deviam ter piedade da, Senhora Peregrina, Romeira da Cristandade, que está nesta escuridade, sendo princesa divina, para exemplo dos senhores, para lição dos tiranos, para espelho dos mundanos, para lei aos pecadores, e memória dos enganos. 5. Fé. Não fica por lhe pregar, não fica por lhe dizer, não fica por lhe borrogar, mas não querem acordar, com pressa de adormecer. 6. Deles fazem que não ouvem, e ou lhes ouvem muito bem, deles fazem que não verem, e deles que não entendem, o que vai nem o que vem. Sem memória nem cuidado, dormem em cama de flores, feita de prazer sonhado, seu fogo tão apagado, como enchoça de pastores, e vossa divina vela, vossa, eternal candeia, feita da ser a mais bela, em cidade nem aldeia, não há ilume pra ela. 7. Todo mundo está mortal, posto, em tão escuro porto de uma cegueira geral, que nem fogo, nem sinal, nem vontade, tudo é morto. 8. 9. Prudência, e vos com ela, que nas horas há aí mudança, e acendei essa outra vela, que se chama da esperança, e lhes convém acendi-la. E dizei-lhe que o pavio desta vela é a salvação, e a ser o poderio que tem o livro é o vedrio, e o lume é a perfeição. Jôs. Senhora, não monta mais semear milho nos rios, que queremos por sinais meter coisas divinais nas cabeças dos bujos. Manda-lhe acender candeias, que chamem ouro e fazenda, e vereis bailar baleias, porque irão tirar das veias o lume com que se acenda. E a gente religiosa, manda-lhes velas bispais, a cera, de renda grossa, os pavios, de casais, e logo não porão grosa. Pru. Senhora, a meu parecer, para esta escuridade candeia não há mistério, que o Senhor que há de nascer é a mesma claridade. Lumen ad revelation in gentium, é profetizado a nós, e agora se há de cumprir, pois para que é ir e vir buscar lume para vós, pois lume há a vez de parir. Nem dê a vez de estar aflita, para liguesar manjar, porque é fartura infinita, é chamado panis vita, não tendes que desejar. E se para seu nascer, tão pobre casa escolheu, não vos deveis de doer, porque onde ele estiver, está a corte do céu. Se coiros vos dão guerra, que os não tendes por ventura, não faltará cobertura a quem os céus e a terra vestiu de tal formosura. Neste passo chora o menino, posto num berço, as virtudes cantando o embalam, e o anjo vai aos pastores e diz cantando, Anjo, recordai, pastores. Anjo, ou de lá, que nos quereis. Anjo, que vos levantes. Anjo, para que, ou que vai lá. Anjo, nasceu em terra de Judá um Deus só, que vos salvará. Anjo, e dou-lhe que fossem três. Eu não sei que nos quereis. Anjo, que vos levantes. Anjo, quero meu erguer. Anjo, entanto veremos que isto quer ser. Sempre me esquece o benzer cada vez que me levanto. Os anjos cantando. Anjo, a pastor, a pastor. Anjo, que nos quereis, escudeiros. Anjo, chama todos teus parceiros, vereis vosso Redentor. Anjo, não durmas mais, pai, vás, ouvireis cantar aquilo. Pai, ora tu não vês que é grilo? Vai-te daí, aramar vás. Que eu não hei mistério ouvi-lo. Ante, Pesival, acorda já. Pes, acorda tua João Carrasco. Joã, não creio eu em São Vasco, se me tu acolhes lá. Ante, levanta-te, barba triste. Bar, tu que has, ou que me queres? Ante, que vamos ver os prazeres, que eu nem tu nunca viste. Bar, par Deus, vai tu se quiseres, salvo se na refestela me dessem bem de comer. Se não, deixa-me jazer. Que não hei de bailar nela. Vai-te lá embora terça-feira. Acorda-te, baldinho. E ao calveiro e outros três, e a mim cobre-me os pés. Então vai-te teu caminho. Que eu hei de dormir um mês. Anjo, pastores, ri de Abelém. Ante, tibaldinho, não te digo que nos chama não sei quem. Tib, bem ouço eu, porém que tem Deus de ver comigo. Ante, isso é parvoejar. Levanta-aí-vos, companheiros, que por vales e outeiros não fazem nego chamar por pastores e vaqueiros. Ante, para a festa do Senhor poucos pastores estáis. Pai, vos passe-lo que despor, ou fazer algum favor, que tanta gente a juntais. Ante, vos não sois oficiais senão de guardar desgado. Júã, dizei, Senhor, sois casado? Ou quando embora casais. Ante, ó como és desentuado. Ante, quisera que foreis-vos vinte ou trinta pegureiros. Pai, antes que vos dês três voos, bem-a que juntaremos nós nesta serra sem vaqueiros. Ante, ora trazei-os aqui, e espera aí naquela estrada, que logo a Virgem Sagrada Jerusalém vai por e o templo endereçada. Tocam os anjos seus instrumentos, e as virtudes, cantando, e o pastores, bailando, se vão. Lá os deu o fim.